Pois é, está aqui os primeiros machiches. O Albin chegou aqui agora e falou, pô vamos dar uma olhada ali. Como está cheio de mato, vocês estão vendo aí, será acaminado. Hoje a chuva deu uma trégua e com isso, vamos me tirando mais aí. Estão vendo aí gente? O que é a machiche aí? Tem pouco tempo de plantado. E aí, Valmir, vamos dar uma olhada ali, Paulo. A gente estava dentro da casa, aqui agora, conversando. Saímos aqui para dar uma olhada. E está aqui, olha. Essa quantidade aqui. O Valmir tem outra quantidade ali, né? Já é um pouco machiche já. Já dá para fazer um caldo. E tem muito machiche plantado. Claro que não usamos nem, né? Aí para o fundo tudo só está sujo de mato, não teve machiche plantado aí. Na frente sim, teve. Mas está cheio de mato, a gente vai ter que capinar. Se procurar mais aí, encontra, viu? Eu acho que ele fica por debaixo das folhas. Você já plantou muito machiche, Valmir? Não. Não, né? Na minha roça não planta não. Ele nasce lá por conta própria dele. E nasce? Ele nasce. É mesmo, velho? Está lá para você ver lá. Eu coloquei muito lá na minha roça. Nasceu por conta própria dele. Você acha que é o quê? O passarinho que joga ou o quê? Não, o gado come. É, né? O passarinho come, o gado passa, corta. Ah, rapaz. E aí ele é muito fácil de pegar, né? Olha o gulinho aí. Olha que grande aí, ó. Olha aí, gente, ó. Mostra aí, Valmir. Olha que betelo aí, ó. Está vendo aí? Outro ali. Entendeu? Eu molho uma área dessa toda aqui plantada de machiche. Só foi esse canto aqui que a gente plantou praticamente. E aí na frente tem uma parte, hein? Não dá para ver porque também foi uma coisa mais nova, né? Toma. Toma que eu vou deixar aqui. Vou arrumar. Vou para cá. Tá bom, Valmir. Já deu um... Pega uma sacola lá, amor. Eu vou pegar a sacola aí, gente, ó. Isso daqui já é um machiche colhido aqui no sítio. Vamos. Depois da limpeza aqui nós iremos plantar mais. Está na época do sol, né, Valmir? Com esse sol que vem agora pela frente aí, é muito bom plantar. Porque o machiche ele adora o sol, né? Pois é, eu vou dar uma olhada mais aqui um pouco. Procurar mais um pouco aqui. É, quem sabe? Olha, gente, o pé de chuchu que eu plantei. Eu e o Valmir plantamos esse pé. Aqui ele como plantar chuchu corretamente. Olha como está, ó. São três unidades, entendeu? Lembra do vídeo que a gente fez? Fez um short também. Que já tem mais de 600 mil visualizações. Como plantar chuchu corretamente. Eu agora estou fazendo o antes e o depois. Eu só vou concluir esse vídeo aqui quando ele começar a produzir frutos. E aí sim, eu vou fazer o vídeo, vou concluir. Eu fiz o início. Deu quatro minutos e pouco. E vou fechar com esse aí ele produzindo. Porque teve pessoas que me pediram. Falou, Paulo, faça. Porque fica melhor, né? Então a gente vai fazer sim. E juntar tudo direitinho e na época certa. Isso vai demorar daqui talvez uns quatro meses, né? Porque o chuchu parece que são cinco meses que ele começa a produzir. E aí a gente vai ter que esperar. Para completar o vídeo, né? Estou vendo aqui se eu tiro mais uma xixi só para fazer uma demonstração aqui. Aqui tem esse pequenininho aqui. Isso cresce rápido, viu? A gente vem aqui e dá uma olhada amanhã quando chega. Já está diferente. Né? Mas ali já deu já para esplantar tudo isso aqui. Vai tirar saco. Com certeza. Não tenha dúvida. Mas por enquanto foi pouco. Mas logo, logo a gente vai plantar com mais uma maior quantidade. Pois é, então vocês viram aí os primeiros machiches colhidos aqui no sítio. Se o Valmir não me chama, praticamente ia ficar aí. Porque eu ia embora daqui a pouco. Não ia olhar. Não prestei atenção. Mas o Valmir me chamou. Vamos dar uma olhada. A gente olhando ali. Se deparou com o machiche, né? Coloquei na quantidade. Vamos aqui. Pequeno. Esse aqui está pequeno. Está muito pequeno ainda. Deixa ele crescer mais. Mas é isso. Pelo menos. Deu para fazer uma pequena demonstração aí para você. Plantando. Com certeza. A gente vai colher. Às vezes não. Às vezes pode dar algum problema. Mas na maioria das vezes sim. Para você ter a certeza que pode colher. É plantando. Né? E essa terra aqui é propícia. Para machiche. Né? E... E colhendo. É bom demais, né? É importante. Então está aqui, ó. Primeira colheta. De machiche. É pouquinho, mas... Tem razão, né? Porque... Quando a gente plantar mais. Vai colher mais. Mas breve. Logo, logo. Para a semana aqui vai ter muito machiche aqui. E nós vamos dar continuidade. Limpando. Aí no fundo. Aqui na frente tem os pés plantados. Porém. Está dentro do mato aí. Eu até limpei. Gente, olha o engar como é que está. Eu adubei. Água direto. Água de chuva. Como hoje não choveu. Eu vim aqui e já bati uma água. Olha aí, ó. Isso aqui é o pé de engar. Olha. Coisa linda. Certo? Vai ficar igual aquele lá, ó. Aquela copa grande lá, ó. Isso aqui vai dar uma sombra. Eu plantei esse aí. Aqui na frente vai ser um... Uma coisa bem organizada. Com uma sombra boa. Quem chegar aqui vai poder botar carro embaixo. Enfim. Vai ficar uma coisa... Além de organizada, você vai ter essa sombra tranquila. Né? Aqui. Aqui eu dei essa limpeza. Foi antes, ontem. Aqui. Isso aqui são... São pés de machiche aqui. Né? Tem aqui também. Tem ali. Olha, ó. Aqui não é machiche. Aqui não é machiche. Não é machiche também. Certo? Agora... Aí pra dentro tem mais. Eu tô vendo aqui. Só que precisa capinar. Pra gente ver direitinho. E vai ter que fazer isso. Olha o outro pé aqui, ó. Olha que pé de engar. Isso dá... Isso pega uma copa que vai até ali nascer, quase. Daqui pra lá, mais ou menos o quê? Uns seis metros. Então toma tudo isso aqui. Com o de lá, então a sombra vai ficar muito boa. Entendeu? Então isso é bom. Quem quer tem que fazer, né? E a gente fez. E voltei pra guardar o resultado. Plantei também a abóbora desse lado aqui. Olha aí. Como estão nascendo aí. Ó. Tudo desse jeito aí, certo? Ali são amoras. Mas é isso. Fizemos um vídeo pra mostrar a você essa primeira quantidade mesmo pequena de machiche aqui no sítio, né? Já mostrou que plantamos certo e que deu certo. Só falta agora acabar de limpar isso aí e tirar o restante, né? Mas é isso. Pra você que assistiu esse vídeo até o final. Meu muito obrigado. Deixei, eu te agradeço. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Como também... Deixe o like, que é muito importante. Então pra você, meu muito obrigado. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho